Dragon Ball Z Sonhos desejamos acordar Menino, quer nada Quer nada, desligue Que você já tem Quer nada, desligue Que verdade é poder Quer nada Tranque essa televisão Tranque Trancar a televisão Certo mãe, tranquei a televisão Deve zoada, quer nada Esse menino engolindo muita corda Engolir corda? Ei, ei Bota aí pra carregar que eu tava ligando pra minha mãe e descarregou Bota aí pra carregar? Sim Helena, Hedges e Robinho É, os filhos de Maria dos Pões aí estão planejando alguma coisa que ela não vai aparecer nesse episódio Pode ser assim? Beleza Robinho Ei Ei, vem aqui homem Oi Ei Valer em Gés gravar o bairro com ele? Só vou se você for Pra que isso? Porque eu só vou se você for Você só anda pregado comigo, é? Só vou se você for Mano, dá pregado Isso Cuidado, cuidado Tem buraco aí? Beleza, bora